Obrigado. São diárias, topo. É o que formos. Tá rindo aí ou doentes? Salve, pessoal. Beleza? Eu sou o Edu. Pra você que quer aparecer aqui no X Racing, é só você abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito ali. Envie seu vídeo. Eu espero o seu vídeo aqui. Um abraço. Um abraço. Me tira. Oxe, ele tá assim no mesmo site. Nós dois é irmão. Nós dois é irmão, cara. O cara vem no pornozão. Eita porra. O cara vem no pornozão. Ele apagando, ele apagando. Ô, rapaz. É, rapaz. Para, Lucas. Seu pornozão. Valeu, Gabriel. Obrigado aí pelo Prime, irmão. É nóis. Ele vem no Xavier. O Xavier Vídeos. O mais famoso. Rapaz, sim. Aê, bó. Eu saio na moto ali. Eu abaixei a punheta assistindo também essa porra, velho. Ah, ele é louquinho. Você tá doido dos vídeos vão pôr no pornozão ali. Você tá doido. O que eu tava gravando? Ele é louco. O IPEX Racing. Tá apagando o vídeo pra... Se ela tá indo pra casa, tá apagando os vídeos das mulheres c******ada pra amanhã não ver. Ah, ele tava assistindo, eram nudes. Ai, é verdade. É ele que não quer. Ele que... Ele que... Ele que não quer. Fala, nozaco. Fala, nozaco. Fala, nozaco. Olha, já tocou mais uma. 7 km. Pô, 7 km não. 7 reais, tá ligado? Eu pego, mano. Tô nem aí. Só faltam 18 viagens para você ganhar 83 reais a mão. Promete marcha. Vou até encostar aqui, ó. Porque se ele mandar eu voltar. Vamos ver aqui. Ixi, já vou pegar aqui, ó. Este motoga aceitou uma corrida em 1A e pediu entregas. Porém, ele precisa retornar para coletar o pedido. Já vou pegar aqui esse... Esse pedaço aqui. O farol tá aberto. O busão passou. Não acredito, mano. Tá não, tá aberto não. Eu tô buscando. Aqui, ó. Vamos ver aqui no Waze. Aí, agora abriu. Fih. Tá fechado pra você, vacilão. Pegar aqui um pouco da contra, né, mano? Os caras tá tudo... Pegando aí, porque eu não posso pegar. Opa, acabou. Acabou. Isso? É. Não acredito, mano. Você fez isso, mano. Ah, a culpa é a... Beleza. A culpa é dele. A culpa é dele, seu filha da puta. A culpa é da sua mãe que te botou no mundo. Que você tá todo errado e você tem coragem de reclamar ainda. Que você tem que pagar o conceito do carro dele, o da sua moto e... Você tem que se fuder. Você tem que se fuder. Que pariu, moça? Puta que pariu, moça. Nada, bateu nada. Bateu? Bateu. Ah, pera conta dela. Bateu? Não, porra. Aqui o quê, cara? Nada. Fez cócega. Tá, vai lá, moça. Vai encostar aí. Dessa moça, ela é muito gente boa, viado. Ela é muito gente boa. E se esse cara falar merda, ele é um cuzão. Se ele falar merda, ele é um cuzão, esse cara, mano. Pode ir lá. Pode ir lá. Acho que não deu nada, não, mano. Deixa eu ver. Só se... Ó, pegou bem aqui, ó. Bem? É, moça, tá tudo certo. Deixa eu ver. Isso aqui já tá... Não, isso aqui já tava... Mas eu subi aqui e não entortou nada. Tá tudo certo? Deixa eu ver. Tá errado. É. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Não, ficou tranquilo. Pelo menos não aconteceu nada de grave. Obrigada. Tchau. Posteriormente ao editar o vídeo, o motoco assumiu que estava completa... Ah, sim! Entendi. Totalmente errado, viu? O nome dele é Daniel Santos. Eu achei que você ia falar merda, viu, Daniel Santos? Que eu ia te xingar tudo, viu, irmão? Na moral mesmo, eu ia te xingar tudo. Mas ainda bem que você... Aqui, ó. O canal dele. Ainda bem que você foi... Assumiu que você tava errado. Que você tava completamente errado, patrão. Muito errado ali. Mas beleza. Você assumiu. Show de bola. Mas xingar tudo. Era ele falar qualquer coisa... Eu acho que se fosse um homem, ele tava fudido, tá ligado? Porque o homem já ia ficar puto com ele, mano. E se fosse eu ali mesmo, eu xingava ele tudo. Oxi. Oi. O porta-malas. Oxi. Ô, véi. Ô, véi. Não tem como... É só... Só no X-Race mesmo pra vocês verem uma desgraça dessa, véi. É só no X-Race. Vai se fuder, cara. Nada. É só no X-Race mesmo. Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pro X-Race. Eita, pértil, menino. Mora, p***a. Ô, ô, ô. Olha lá. Eita, aí, é, mano. Tá maluca, p***a. Eita, p***a. Você bateu na moto do cara. Cara, cara doente, velho. A moto sofreu apenas dano de pintura. E a motorista se produtificou a arcar com os custos de reparo. Ela informou que havia ficado assustada e se esqueceu de checar o retrovisor antes de checar o retrovisor antes de realizar a manobra. Ô, você vê, ô, tá gravado, tá gravado, mano. Tá gravado. Vambora, vambora. Para ali. Para ali, resolve. E esse aí é daqueles... E vocês sabem quem ele parece, tropa? Vocês vão lembrar. Agora, o Zangado. O Zangado, um dia, tava acusando o moleque de hack lá. Esse moleque é emocionado pra peste, véi. Eita, desgraça! Apreula. Nossa senhora. Fechou muito. Rapaz! Até a voz parece um do Zangado. Ainda bem que ele não tá de carreta. O Zangado, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. O Zangado, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Ele jogou o celular no chão, louco. Porra, essa. Minha câmera travou, não filmou. Eu fiquei perto de vocês ainda. Quebra não, meu. Seu celular é bom demais. Vai pro X-Race, viu? Desculpa falar isso aí pro senhor. O senhor derrubando isso aí. Vai pro X-Race, viu? Ele derrubando o celular. Um abraço pro Edu. Um abraço. Um abraço. Mano, o cara desse tá dormindo, viado. O cara desse tá dormindo, que o carro parou de boa. Os carros pararam para os pedestres passarem. Ninguém? Ó o outro, ó o outro doente, mano. Eita, eu consegui frear o bicho, não conseguiu. Puxa, vai fugir mesmo. Ué, vai fugir. Eita, chama na catraca. Deixa o cara fugir. Eita, tu bateu, para lá, pô. Tu bateu no cara, para lá, pô. Para ali, ó. Ele disse que vai parar após o retorno. O cara doidão. Ah, deixa quieto. O cara tão ferrado que parece que não tem nem grana para pagar. Eita, porra, quem chamou de pobre aí é foda, mano. Só porque tá com a motinha mobilé de 150, ó. Aí foi foda, aí foi foda. Chamou de pobretão. Chamou de pobretão aí. Aí é pica, velho. Falou que não tem dinheiro nem para pôr gasolina na moto aí, mano. É, baixa renda, baixa renda. Caramba, mano. Até eu também ia batendo, velho. Do lado do trânsito parou. Aí ele mudou de compressor. É. Garrafamento é foda. É faixa de pedestre, quer dizer. É complicado, né? Se você não dá ligado, olha lá, ele não parou. Foi embora. Ah, ele vai parar, sim. E o outro carro, onde é que ele está? Até parece que ele vai vender a motoquinha dele, que ele tem, a única que ele tem, para consertar a carro dos outros. Aí é foda. Deixa eu ver se eu encontro outro motorista. É que eu não estou fazendo nada agora, né? Estou indo para casa, eu estou de boa. Certo. Ah, foi aquele ali, o do carro branco. Fui embora de boa. Ah, trânsito louco, mano. É Toguro saindo da costa da meta? Ah, bem um Toguro, meu. Eita porra. Caralho, eu achei que esse carro ia bater nessa carreta, meu. Toma. Aí, só um beijo. Para, só foi um beijo, uma coxadinha por trás. Para. Foi nada, foi nada. Foi nada. Um outro veio que estava na frente deste carro branco, teria freado bruscamente, causando essa batida. Oi, moça, desculpa. Não, está tudo certo. Fica tranquila. É que você freou aí, descerrapou. Freou também com tudo, porque ele acha que o caminhão ia entrar, mas o caminhão não ia. Não, tudo bem. Não, fica tranquila. Olha, aqui entrou, só bateu um pouquinho, acho que só sujou o pneu. Só entrou um pouco, relaxa, só entrou um pouco, nada demais, não. Na moto não deu nada, não, foi só o pneu. Não, está tranquilo. Está bem? Desculpa o incômodo, viu? Por sorte, ninguém se feriu e não houve danos materiais. Que porra é essa, mano? O catarro estava atravessando quem aqui, esse doente? Ela só vai para o serinho. Oxi, 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 oxi. Oxi, oxi. Ô, meu Deus. Isso também foi um beijinho, porém, porém, tem uma certa diferença. Esse aqui veio dando ré, tá? Esse aqui, ele é meio gay. Ele veio dando ré. Ele veio dando ré no kibe, tá bom? Neste momento, o motorista do cara, a frente desce do veículo e diz. Pra que... Não, mentira, ele não fala. Mano, ele não falou isso, não. O cara da frente perguntou para o outro cara. Pra que tanta pressa, irmão? Ah, viado, vai tomar no cu, viado. Eu não sou obrigado a assistir isso aqui, não, velho. Olha lá. Informeu ao mesmo que minha câmera estava ligada filmando. Tudo mesmo teria batido no meu carro. Então o motorista se desculpa pelo ocorrido e vai embora. Caralho, que doente, mano. Aí é foda, né, velho? Aí sim, aí se é comigo. Eu sou bem de boa. Mas se é comigo, o cara desce falando a merda dessa. Ele que fez a merda, aí eu fico puto. Porra, foi? O que aconteceu ali, mano? Alguém me fala o que aconteceu ali. Do nada ganhou vida e passou o carro que estava levando ele. Foi isso? Olha lá, olha lá. Olha que laranjada da porra, velho. Caralho, mano. Vixi, vixi, vixi. Vixi, nossa. Olha isso, viado. O cara dormiu. Mano, esse cara dormiu, viado. Viado, certeza que esse cara dormiu. Certeza, esse cara aqui, ó. Mano, mano, isso é um perigo da porra, velho. Na moral, é por isso que eu falo. Galera, eu viajei pra Vitória, mano. Pra Espírito Santo. Lá pra Cariacica, né? Semana passada. Viado, eu tava indo. Eu acordei. Era quatro e meia da manhã. A gente saiu daqui cinco horas. Tava tudo pronto. Tá ligado? Tava tudo pronto. Quando eu cheguei ali em Linhares, mais ou menos. Quase Linhares ali. Acho que era Linhares já. Mano, começou a me dar um sono do caralho. Tá ligado? Começou a me dar um sono da porra. Minha mulher nunca tinha dirigido na BR, né? Aí, o que que eu fiz? Quando começou a me dar sono, eu não esperei o cochilar pra me dar o carro. Pelo, falei, Mila, leva o carro aqui. Que eu vou sentar aqui no carona e vou dar uma cochilada. Por quê? Galera, uma coisa que eu tenho muito pra falar pra vocês, velho. Que é sério, tá ligado? É sério. Mano, é uma das coisas mais sérias do mundo. Pra quem dirige. Se começar a te dar sono, não espera cochilar pra você parar o carro. Ou pra você dar o carro. Por quê? Você acha que você vai se controlar, tá ligado? Mas você não vai. Quando você menos perceber, você tá desse jeito. Você faz isso aqui, ó. Tá ligado? Você tá aqui, ó. Você tá aqui, ó. Do nada, assim, ó. Você fica cerca de 5 a 10 segundos, tá ligado? Desse jeito aqui, ó. Em 5, 10 segundos, você se mata. Você mata a sua família. Você mata alguém que tá vindo de lá, tá ligado? Você faz uma merda gigante. Por quê? Porque você não parou o carro e entregou pra outra pessoa que tá do lado. Ou você não parou pra descansar. Não faz isso. Tá ligado? Não faz isso. É muito perigoso. E esse cara aqui, certeza que ele dormiu. Certeza. É muito perigoso, viado. O motorista desse caminhão tentou trocar de faixa, mas não viu o carro do lado. Não tem como, não. Esse cara dormiu, viado. Esse cara dormiu. Nem 7 ele deu, eu acho, porra. Eu acho que nem 7 ele deu, ó. Quer ver? Eu acho que nem 7... Não, ele deu 7. Ele deu 7. Ele tava dormindo, não. Não tava dormindo, não. Mas foi até bom lembrar disso aqui, que eu contei essa parada pra vocês, que era uma parada que eu queria muito contar pra vocês, tá ligado? É muito perigoso. Mas ele deu 7, ele deu 7. É, não. Ali é ponto cego, eu tô ligado. Ponto cego. Mas eu achei que ele dormiu, porque ele foi muito devagarinho, tá ligado? Ele encostou no carro. Ele foi devagarinho, encostou no carro e continuou empurrando o carro. Por isso que eu achei que ele dormiu, entendeu? E o cara tava buzinando. O cara de moto tava buzinando. Ele não escutou. Então por isso que eu achei que ele tinha dormido. Ó, ele acha que tá certo, viado. Ó, por só ninguém de se filmar, os ocupando o vejo ficaram bastante assustados. Olha isso, viado. O cara tá achando que tá... Todo errado, viado. Que porra é essa, mano? Caralho, mano. Ó, de acordo com o SES, Centro de Esperança de Segurança de Viagem, esses são os pontos cegos de uma carreta. Pode crer, ponto cego. Pode crer. É ponto... É mesmo, mano. Ponto cego. Ou seja, isso aqui é pra quê? É pra você não ficar no ponto cego de uma carreta, tá ligado? Esses são os pontos cegos. É pra você não ficar no ponto cego. No caso, aquele carro tava aqui, ó. Tá vendo? Tava aqui. Oxi. Porra é essa? Eixi. Do nada. Após ser abordada por dois indivíduos, a motógrafa... Ixi, é mulher. A motógrafa tenta fugir. Tá feito. Em pânico, ela se esquece de passar as marchas da moto. É porque eu entendi o que eu tô vendo que a moto tá chegando e eu tava chupando. Eu vou me matar 100 por hora na primeira marcha, menino. Quando parar o motor já foi, pá. Fui saco. Poxa, a cabine dos islâmicos é igual uma doida. A polícia. Ixi, foi na delegacia mesmo. Ó lá. Vi, rapaz. Eita porra. Ofegante. Eu acabei de tentar ser assaltada ali. Eu acabei de tentar ser assaltada. Eu acabei de tentar ser assaltada. Ela tentou ser assaltada e não conseguiu. Acho que é... Em contato com a X-Race, ela informou que até o presente momento, esses dois indivíduos ainda não foram localizados. Os policiais informaram que esse tipo de ocorrência é muito comum em finais de semana no período da manhã. O horário é que muitos motocas estão saindo para passear com as suas motos. Ela salientou que fugir ou reagir não é aconselhável neste tipo de situação e que agiu sem pensar. Olha os fenômenos aí, ó. A cara dos fenômenos. O motor, a cabeça não veio, que acabou de capotar na Avenida Direitos Humanos, no bairro do Imirim, em São Paulo. Cadê o que capotou? Opa! Eita, perde! Puta que pariu, viado. Olha isso, mano. Caralho. Eita, porra. Tudo, tubos envolvidos. Peraí, 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 moço. Calma. Censurado. O motor que ajuda a motorista, a única ocupante a sair do veículo. Ela aparenta ter ferimento leve no braço e o corte acabou. Ao verificar que já havia acionado o SAMU, o motoca vai embora. Podia ficar pra não haver mais aí, mano. Que caralho foi isso, véi? O cara pulou do ônibus. Olha que cara de... Mano, que su... O moleque é retardado, véi. Aí é foda. Ali foi foda ali. Ai... Vou nem rir, mano. Vou nem rir. Olha só a galinha de skate, pessoal. O cara levando a galinha pra passear, bicho. Tá sendo... Esse filho de uma égua tá sendo o que fazer mesmo, viu, véi? Na moral mesmo, bicho. Esse! Esse tá sendo o que fazer, véi. Lá da puta, mano. É, hoje deu bom, troca. Reagei quatro videozinhos aí. Top demais.